Perguntou se há risco de acordar durante a cirurgia, essa pergunta é boa também. É uma pergunta que assombra muitas pessoas. Teve um filme que falava que uma pessoa fazia uma cirurgia e estava acordado, sentindo dor. E esse filme virou um pesadelo para as pessoas porque não morre de medo, mas é filme. É muito difícil, praticamente não acontece. Quando a gente quer que a paciente acorde na cirurgia, a gente faz ela acordar, mas o anestesista tem um domínio total sobre a paciente. Então ele está sempre monitorando e não é só ver se está acordado ou não. A paciente fica cheia, quando vocês forem operar ou quem já operou sabe, vão grudar um monte de coisa em vocês, um monte de sensores, um monte de eletrodos. Porque não é só acordar antes da paciente acordar de fato na cirurgia. Os sensores, os sinais vitais, o batimento cardíaco, a pressão arterial, uma série de outros sinais vitais, já dão um indício de que ela vai acordar. Então a gente sabe que você vai começar o processo de acordar muito antes de você acordar de fato. Então ninguém é pego de surpresar a paciente acordou, não. A gente sabe ali que a paciente está sentindo um pouquinho mais de dor, vai querendo acordar, então a gente aumenta um pouco a anestesia ou a paciente está querendo acordar. Então assim, acordado durante a cirurgia, a chance é praticamente zero. Então assim, parece que não, quem está de fora tem esse medo, mas não é assim, fiz anestesia, acabou, beleza. Não, o tempo inteiro o anestesista está fazendo um pouquinho mais de anestesia, está monitorando o passo inteiro e ele está sabendo exatamente, ele consegue prever ali com vários minutos de antecedência quando a paciente vai acordar, inclusive quando está acabando a cirurgia. Ele fala, está acabando, então já vou começar a reverter o processo para que ela acorde quase que junto com o final da cirurgia, só um pouquinho depois. Então fica tranquila, você não vai acordar durante a cirurgia, você não vai passar por nenhuma experiência ruim. Pelo contrário, para você vai piscar o olho e acabou. Exatamente. Eu dou um exemplo, todo mundo sabe, eu já fui sedado também, então eu sei como é que é a sensação, já tive do outro lado. E a sensação é literalmente de que, sabe quando você desperta, toca o despertador, aí você põe a soneca de 15 minutos e aí você pisca o olho, parece que já tocou de novo. Não é possível que tocou, já passou 5 minutos tão rápido. A sensação na anestesia é exatamente essa, parece que está indo dormir ainda. Muita paciente quando acorda lá com a gente no centro cirúrgico, depois da cirurgia, ele fala, acabou, viu, fica tranquilo lá. Acabou. Não, meu, eu estou achando que eu estou indo dormir ainda, não acabou, já foi, cirurgia, já foi. Essa sensação é literalmente de piscou o olho, já acabou, não vai acordar. E a Isabela, ela é mulher trans, ela gostaria de saber como funciona para colocar a prótese, se muda alguma coisa. Perfeito, muito obrigado pela pergunta. Pergunta muito boa. Um tema muito pertinente, cada vez mais frequente, graças a Deus, é um público que a gente gosta muito de trabalhar. A gente sabe que, eu já falei numa outra live antiga aqui, que a gente já fica feliz e honrado de ajudar uma mulher cis a aumentar as mamas ali para que ela fique mais feliz com o público dela. A gente fica ainda mais honrado, o dobro de honra aí e de felicidade em saber que a gente pode ajudar uma mulher trans a passar por esse processo de transição, que não é um processo fácil, que é um processo longo e duradouro aí. E a gente sabe que poder ajudar isso e ver a felicidade da paciente depois do pós, ao se ver ali, já com a mama nova, é muito gratificante, muito legal. Então a gente gosta muito de trabalhar com mulheres trans. E olha, a cirurgia é praticamente a mesma coisa. Tem alguns detalhes que vão depender muito da mulher que a gente está operando. Mas geralmente, a grande maioria das mulheres trans já fazem reposição hormonal, já fazem uma terapia hormonal durante essa cirurgia. Então elas desenvolvem bastante pele ali na ria da mama, desenvolvem bastante mama natural. Então a cirurgia transcorre conforme a cirurgia de uma mulher cis, sem pôr nem tirar, sem mudança alguma. Uma outra mulher trans que às vezes não fez terapia hormonal, ou a terapia hormonal não teve muito efeito ali, não surtiu tanto efeito ali na mama dela. Às vezes ela vai ter uma pequena limitação de tamanho inicial das partes, porque ela não vai ter pele o suficiente.